Bem-vindos ao Porto às Jornadas sobre Lesões de Futebol, que vão decorrer no dia 22 e 23 de setembro. Teremos prestigiados conferencistas internacionais e um programa que lhes vai agradar. No dia 23 a 26 teremos também um curso oficial FIMS, portanto será uma boa oportunidade para passarem um fim de semana no Porto, que foi recentemente eleito como The Best European Destination. FIMS, 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 FIMS.